Oh meu Deus do céu, por que ela foi embora? Oh meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Oh meu Deus do céu, sem ela não sei viver, vou encher a cara, vou beber até morrer. Era um tal de bate-bate, era um tal de porra em porra, só via a mulher brigando, gritando o filho da bruxa. Essa chuva, caindo no meu quintal, já estou passando mal, saudade de você. Essa chuva que molha o meu coração, me faz pensar no ladrão que roubou você de mim. A saudade dói, a saudade dói, a saudade dói, saudade do meu herói. Um dia eu falei pra mim mesmo, não quero mais amar ninguém. O meu coração sofredor, não quer ter um novo amor. Tá demorando, tá demorando, na minha KSW devagar vou pedalando. Tá demorando, tá demorando, na minha KSW devagar vou pedalando. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Você saiu de casa dizendo que já ia voltar, mas passou a noite bebendo no bar. Só de madrugada que você chegou, tropeçando pela casa, me chamando de amor. Cheirando a bebida e a cigarro também. Então o meu coração me aconselhou, no meu ouvido baixinho falou. Vá que essa mulher vai embora daqui. Oh meu Deus do céu, por que ela foi embora? Oh meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Oh meu Deus do céu, o que é que eu faço agora?